Era assim, o homem me ensinava a natureza Eu ia em suas costas, menino Sentia o suor quente em suas costas E uma alegria sem sentido Depois veio a mata grossa Onde a morte brincava de perigo Era dos nós dois e uma trilha armada E a tal floresta que não era Me ensinou o nome dos pássaros Infinito do voo Depois veio a praia sem segredo E um poema que veio na hora Era assim, o homem me ensinava a natureza Da mulher e do que ela espera Um homem que a proteja e cuide do seu amor Um homem que a maltrate E que viva do seu amor Um homem simplesmente que lincha a barriga Que a mulher é o demônio disfarçado Que é preciso ter muito cuidado Porque são belas e simuladas Falou dos homens como são ingênuos Com suas brincadeiras de guerra De como são a massa crua e a mulher afolhada Era assim, o homem me ensinava a natureza Eu ia em suas costas, menino Mas Depois veio a ver Obrigado.